Olá, pessoas do bem! Bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mania de fazer coleções, ou coleção, porque você pode fazer coleção só de uma coisa, ou de vários objetos. Então, nosso assunto vai ser bastante interessante. Bem, há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, como preferir, eu tinha uma mania muito grande de colecionar cremes para o cabelo. Eu tinha, pessoal, em torno de uns 60 potes de creme. A maioria deles eu usava apenas uma única vez e não usava mais. Muitos foram para o lixo, e alguns eu até dei, mas a maioria eu deixava lá, ia deixando, deixando, perdi a validade e era jogado fora. Era a minha mania, era de creme e de cabelo. Gastei muito dinheiro, muito dinheiro. Em qualquer lugar que eu visse um creme novo, eu ia lá e comprava. Qualquer, eu entrava na farmácia, via um creme e comprava. Via na internet algum creme e comprava. Cheguei a pagar, tem até aqui no canal, cheguei a pagar 300 reais. 300 reais num pote de um creme importado do Marrocos. 300 reais. E mesmo assim, pessoal, se ainda tivesse valido a pena, mas no meu cabelo nem funcionou. Aí que eu fiquei mais chateada ainda, paguei 300 reais à toa. Mas, depois eu fui me controlando, me controlando. E hoje, eu só tenho... Fiz até minhas contas lá embaixo. Eu tô com 12 potes de creme. 12. Então, diminuiu bastante, né? Mas, eu já voltei a comprar novamente. Eu tenho que me policiar, tá? Porque 12 potes de creme não é pouca coisa, não. Não é uma coleção, não é. Mas, não é pouca coisa. E eu tenho que me policiar pra não voltar aquele desejo compulsivo de comprar creme, de creme, de creme. Porque o dinheiro tá muito difícil de ganhar pra gente ficar gastando com coisa supérflua. Coisa que você não precisa ter tanto. Porque não precisa, pessoal. Ninguém precisa ter 12 potes de creme. Ninguém precisa. E eu já tô com 12. Então, eu vou me policiar mais ainda. Mas, pessoal, eu não tô mais, assim, com compulsão, vontade, desejo absurdo de ter vários e vários potes de creme. Mas, vocês estão vendo isso aqui. Isso aqui é uma pequena parte, tá, pessoal? Pequena parte que eu trouxe pra cá, pra mostrar pra vocês. O que é isso, Andréia? Vocês sabem o que é isso. Isso é álcool gel e álcool líquido. Pessoal, eu não posso ir entrar numa farmácia. Se eu for comprar um sabonete na farmácia, eu vou sair de lá com um álcool 70. Se eu for no supermercado comprar um arroz, eu vou sair de lá com um álcool 70. Então, é uma coisa, assim, que já está virando mesmo, de novo, uma mania. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Aqui são alguns. Os líquidos eu uso pra lavar minhas roupas, né? Que eu boto na máquina de lavar. E higienizar tudo que chega do supermercado, tudo que chega da rua. É passado pelo álcool 70 líquido. E os álcool gels, eu uso na mão. Eu distribuo eles em vidrinhos pequenos. Eu tenho vários vidrinhos pequenos. Vários. Então, tudo eu uso álcool 70. Antes de eu escovar meu dente, mesmo com a minha mão lavada, eu lavo minha mão com detergente, né? Que a melhor coisa que tem pra lavar as mãos é detergente. Depois, eu seco a minha mão e passo o álcool 70. Aí, eu escovo meu dente e boto a mão no meu rosto. Na rua, vocês sabem que eu trabalho fora, eu uso o tempo todo. O álcool 70 é detonado, assim. É muito álcool que eu uso por dia. E na rua, eu uso nas minhas mãos e nos meus braços também. Eu coloco, passo o álcool da pontinha do meu dedo até quase debaixo da minha axila. Então, é muito álcool que eu uso. Muito. Então, agora eu tô com essa mania aí de álcool. Ainda bem que essa mania é um pouco mais barata, né? Porque agora o álcool voltou a ficar num preço bom. No começo da pandemia, eu cheguei a pagar um pote assim, ó. Um pote desse tipo aqui, mas não dessa marca. Eu cheguei a pagar 40 reais num pote de álcool. Hoje não. Hoje eu compro por 7, por 9. O mais caro que eu paguei foi 12 reais. Então, tá bem barato, né? Mas acontece que é barato, mas quando você compra em quantidade, você vai depois, você bota na ponta do lápis, não fica barato. Não é verdade, pessoal? Então, hoje a minha mania é essa daqui. Estão vendo só um pouquinho, uma pequena parte dos meus álcools 70. Tanto os líquidos, como os álcools. Ó, esse aqui ainda tá lá fechadinho. Esses líquidos aqui, eu amo botar na máquina de lavar, pessoal. Fiz até um vídeo aqui falando pra você. Faça isso. Use álcool 70 líquido na máquina de lavar, pra higienizar suas roupas. Se você não assistiu o vídeo, assiste aí, como higienizar roupas na máquina de lavar. Nossa, fica sensacional. Então, é isso aí. Essa aqui é a minha, uma pequena parte da minha coleção de álcool 70, que é o que eu tô comprando agora muito. Tá igual quando eram os cremes. Entrei no supermercado, comprei. Entrei na farmácia, comprei. Só não compro na internet, que não precisa você comprar álcool 70 pela internet. Mas, se precisasse, eu também compraria. Entendeu? Mas, e aí? E você? Fala comigo lá no directo do Instagram, pessoal. Tô atendendo pelo Instagram. Fala comigo lá. Qual é a sua mania? Você tem mania de quê? Suas manias são baratas, assim? Ou são caras? Tem gente que tem mania caras de sapatos. Aí é caro, gente. Fazer uma coleção de sapatos, tem gente que quer ter 300 pares de sapato. Aí tem que ter bala na agulha, como que se fala por aí, né? Tem que ter dinheiro, muita grana. Qual é a sua mania? Você tem mania de quê? Colecionar o quê? Olha que linda, Julinha e Junheira aqui conversar com a gente. Participar do vídeo. Então, a sua mania é qual? Sua mania é cara ou é barata? Porque quando a minha era de creme, pessoal, de creme era uma mania muito cara. Eu gastei muito dinheiro, muito, 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 muito. Vocês não têm noção, tá? Pra ter a quantidade de potes de creme que eu tinha, foi muita grana. Muita grana que eu gastei. Ainda bem que eu, ui, não tô mais assim. Agora só tenho 12 potinhos de creme só e é pouco. Quer dizer, não é pouco, mas não se compara. E eu não vou voltar mais àquilo, não, porque meu dinheiro é muito difícil de ganhar. Eu ralo muito, muito. Vocês não têm noção de como eu ralo o dia inteiro. Pra poder gastar meu dinheiro todo com creme? Tá doido, é ruim, hein? Mas e você? Gaste seu dinheiro com o quê? Com perfumes? Coleções de perfumes importados? Também é uma coleção caríssima, hein? Tem que estar com muita grana. E aí? Fala comigo lá no direct, tá bom? Deus abençoe a todos. E até os nossos próximos vídeos. Compartilha. Beijo.